salve galerinha beleza bom dia bom dia estamos aqui na rodovia washington luiz próximo é cordeiro cordeiro já passamos ali é santa gertrudes hoje é domingo dia 26 de janeiro 2020 também lá para amarilha lá na fábrica da coca-cola só o ouro o caralho são pedro lá na frente não sair um pouco daqui da mostra vamos pegar outra pista aí o dia bonito hoje tá movimento tá fraco bom de rodar temperatura de 25 graus o domingo tá da hora aí ó e fazia muitos trajetos que contava na dor não vim aqui em rio claro né trazer a bobina de aço ali para o willport fábrica de geladeira agora fazia tempinho já que eu não passava aqui não tá bem gostoso de rodar hoje a temperatura tá boa filmar um trechinho aí faz tempo que não filme essa região aí para vocês aqui também dava de ir por aqui ó é 48 minutos mais longe longe e não tem pedágio você entrar aqui ó faz um balão aqui aí você vai também dá de você sair sai na verdade é a taio né para quem não quer pagar pedágio aí é a taio vai cortando caminho aí e por cima mas vai sair no mesmo lugar e acaba saindo lá em cima lá de volta no mesmo lugar só para quem quer evitar de pagar pedágio mas é 48 minutos mais longe né e entrar aqui por o ipu na chateada e eu entrava aqui para ir lá para para rio claro e nós vamos sair lá na na saída 206 b e o caminho está bonito tempo aí ó tá só ouro e isso aqui é SP310 a rodovia Washington Luiz a rodovia no interior de São Paulo aí são muito bem bem cuidado e também não podia ser né gente é pedágio em cima do outro e caro né então tem que tem que tem que estar tem que ter um mínimo de condições né eu ainda acho que a pista o solo né o asfalto em si ainda não é equivalente ao valor que se paga no pedágio asfalto remendado asfalto antigo né cheio de mas ainda assim é um dos melhores que tem no país aí são essas rodovias do interior de São Paulo São Paulo é o estado com as melhores rodovias tem algumas com problema mas ainda mesmo assim ainda é melhor são as melhores mas são todas pedagiadas como vocês estão vendo aí ó então não tem perdão né mas no mais é boa né duplicada com terceiras faixas em determinados lugares aí ó então não tem o que se queixar é que eu 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 viajei muito na Europa então eu eu vejo a a o asfalto em si sabe que ele não não corresponde ao que se paga são coisa asfalto remendado só não pode ter essas coisas tem que ter reto liso e permanente né pode ter essas depressões essas coisas aí mas aqui no brasil já tá excelente né se tratando de de brasil e agora pelo que paga daí pelo hospedagem né dá para tá bem menor o tiozão na bola da sombra tá tá fresco hoje não tá aquele calorzão infernal viu tá 25 graus tá bom tô com fome eu paro aí na frente tomar um café eu saí de manhã mas eu só tomei um um gorpinho de café mesmo puro assim não comi nada né vamos parar ali para comer um pãozinho de queijo alguma coisa assim e é o que tá tendo de melhor e aqui também liga para qualquer ela vários lugares aí do 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 interior de são paulo viu gente o austin luiz aí vai lá para barretos e todos levam todos os caminhos levam ao mesmo destino e bandeirantes a ianguera castelo branco a raposa tavares do rodovia que a o astin luiz né marechal cana do condom são rodovias aí que e vão para o interior de são paulo e até mais pessoal daqui a pouco eu dou mais um uma filmadinha aí para vocês conhecerem um pouco essa região eu vou emendando os vídeos e fazendo um pouquinho de cada coisa pode ser então tá bom até mais e o pessoal voltei de novo aí ó vou mostrar mais um pedacinho bonito aqui essa região viu esse contorno que a rodovia faz no meio dessas fazendas aí e aí chacra o sítio o rodovia o austin luiz o interior de são paulo e então subindo um pouquinho aqui oi tá bonito tá bonito para gravar tal o sol tá disposto atrás do caminhão da câmera né então dá essa iluminação muito bacana aí e aí fica bem nítido né e estamos passando aqui na região de rio claro já passei ali né é afastado não é lá na cidade de rio claro né mas ele são acessos né que a rodovia passa aqui por perto que a gente vai vendo os locais aí atrás dessa vocês podem ver que ao longo da rodovia você vê muita árvore parece que tipo um canteiro né e na verdade é uma cortina visual né porque sempre atrás dessas é dessas árvore tem muita plantação de laranja é frutas outras coisas aí aí essa cortina ali e é o pelo menos é o que eu penso né além de ter a cerca tem essa carreira de árvore ali que é para tapar a visão né dos ladrões de fruta acho que é isso porque você passa assim às vezes você passa bem devagarinho assim olha se você vê os pés de de laranja carregadinho assim aí tem essa cerca de árvores assim e a cerca é normal né então eu acho que aquilo ali acaba sendo uma cortina né a notícia a agulha das pessoas pessoas vão entrar lá e devastar toda a plantação e olha como é bonito aqui essa região aqui faz tempo que eu não passo aqui acho que desde 2013 2014 e por aí passava a líria vinha até a rio claro ali mas para cá para frente faz tempo e se não falar disso ali acho que é um adorno não não é o escane azul que passou lá olha que bonito aqui ó essa descida fazenda gado é terra de peão aqui viu então os montador de boi aí que não é fácil americana limeira são carlos só que trabalha aí na na lida de gado aí é que eu vejo a vez está semana tá vendo aí o esses rodeio que tinha né tá vendo uma história do boi bandido e tal aí essa região aí promove promovia né não sei hoje né promovia muito rodeio né então tem muito aí vinha falar ali os os campeões aí de de rodeio são dessas dessas cidades aí que eu citei aí aí ó curumbataí também o que aguentou lá em cima do do boi bandido foi o o joão ventura né joão ventura acho que o vitor ventura o joão ventura e derretou o boi bandido e jogou ele quase 6 metros de altura o boi depois que ele caiu no chão lugar de plantação muita plantação de cana né para a indústria de açúcar indústria de álcool etanol né então é essa região você vê muito muito muita plantação de tem visto bastante ciclista andando por aqui viu só um gosta de andar por aqui nessa região de bike e aí os caminhão que puxa aí ó madeira também cana madeira tá indo devagar porque nós estamos subindo viu gente e eu tô carregado e até depois depois nós voltamos aí filmar mais um pouquinho o 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 Parar de gravar Ó, galerinha, voltamos aqui de novo Já saímos ali da Boston, Luiz Estamos aqui já sentindo Itarapina Muita plantação aqui, viu? Tô vendo que tem umas casinhas Será que algum projeto ali em cima Ou era alguma coisa de Passar por esse caminho aqui Podia ter ido lá por Araraquara Ia mandar um salve lá pro meu Minha amiga Tamires Pro esposo dela lá Eu não sei o que que tem, Tamires Eu não consigo gravar o nome do teu esposo Fica assim vago, eu não consigo Deixa eu ver se eu acho aqui Cada vez eu lembro do nome dela Que é mais fácil e o dele eu não lembro Mas agora eu vou lembrar Vai achar aqui, ó Essa colocou aqui é casada Mas não coloca com quem, né? Aham Tô sabendo Vai ter essa Aí eu tenho um zap aqui Hoje tá bom de andar, hein? O Kleber Ah, agora sim Agora eu lembrei O Kleber O marido da Tamires Eu sou o ouro É que é mais a Tamires que interage Os oito é o mesmo Facebook Aí fica mais o nome dela na cabeça Ó, Itirapina Esse é o nome Não me diz, né? Sei lá o que quer dizer, mas O que quer dizer Itirapina? Essa aqui é a rodovia Deixa eu ver Que rodovia Estamos próximo Aqui a cidade Essa aqui é a BR369 Engenheiro Paulo Nilo Romano É isso O nome dessa rodovia Região bonita Região produtiva Algumas É Cidadezinha bem Bem característica Do interior, né? Mas é É lamentável Aí que Também tem problema Na cidade pequena, né? Que Principalmente droga, né? A droga hoje em dia Virou uma praga, né? Ela tá igual o ar, né? Tem tudo que é lugar, né? E os grandes traficantes Estão migrando muito Pra cidade do interior, né? Que é Mais fácil de trabalhar Menos fiscalização Menos concorrência E o povo que Como se diz O que que eu posso dizer, né, cara? A pessoa que não tem um É Um controle de si mesmo, né? Busca coisas Diferentes da vida, né? Porque informação tem, né? Hoje em dia você tem informação por tudo Sabe que a droga faz mal Sabe que a droga leva você pra baixo Nunca vi nenhum Viciado, drogado Ficar aí De boa, né, cara? Sempre vai dar algum problema, né? E... Eu não sei o que que leva, né, cara? Às vezes a pessoa leva uma vida Tão tranquila E de repente Resolve querer Botar fogo na Na alma, né? A maioria é adolescente Curioso, né, cara? Curioso, né? Vai naquela curiosidade Não, eu Eu me controlo Vou ver como é que é E depois, beleza Não dá nada, não Daí fica Eu sou dono do meu corpo Sou dono da minha mente Eu sou dono do Do meus atos Sou responsável Pelo que eu faço Ninguém manda em mim Aí quando se torna um lixo Um verme na sociedade Aí o governo tem que implantar Instituição Pra tratar do drogado Tem que É... Curar Dar remédio Internar Eu acho que a prevenção É melhor que depois, né? Quem entra nessa onda aí Quem entra nessa onda aí Não se dá bem, né? Eu não sei Não dá pra entender Você pensa assim Você fala assim É uma opinião minha Eu penso assim O cara é um jovem 16 anos 17 ou 18 20, 21 Sei Em plena consciência mental De tudo Caso informações Que hoje a internet oferece Conhecimento de tudo Com estudo Não é um débil mental Não é um doente O cara ele Em plena consciência Tá Aí vem alguém Oferece as drogas Ele Resolve aceitar E Porque Se você for falar pra ele Ó cara Não bebe Não fuma Ele vai dizer pra você Cara Cuida da tua vida Véio Cuida da tua vida Eu sou dono da minha vida Sou dono do meu corpo Eu faço o que eu quero O que que você vai poder fazer? Nada Né Por mais que você seja amigo da pessoa Você não vai aconselhar tudo O que que você vai poder fazer? Nada Só que Daí vem a reversão da situação Né Quando esse jovem Que falou isso Ou que Impôs isso Ou decidiu isso Venha se tornar Um viciado Uma Como se diz Um Um lixo Pra sociedade Rouba a mãe Mata a mãe Mata o pai Vende tudo que tem Viram Um 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 verme Rastejante aí Das drogas aí Um zumbi né Um morto vivo Aí Vem a questão Você Que não tem nada a ver Com a vida desse cara Você que é da sociedade Você que Paga seus impostos Paga Pro governo Tudo Os seus tributos Você vai ter que pagar Pro governo Tratar essa pessoa Porque ele é doente É um viciado Aí você vai O governo vai arrecadar Dos seus impostos Pra poder Tratar aquela pessoa Que falou que ela Era dona Da sua opinião Dona do seu corpo Da sua vida E você não tinha nada A ver com isso É polêmico E bem contraditório É lamentável A gente vê Tantas famílias Passando por isso Ninguém quer ter um filho Imagina se eu tivesse Um filho drogado Como que eu reagiria Diante de alguém Falando isso Eu não ia gostar muito Eu acho que eu não iria Imagina quantas pessoas Tem aí Um esposo Até mesmo Um esposo Ou filhos Ou irmãos Ou parentes Que estão nesse rumo Da droga É bem emblemático Né gente Aí você fala Poxa Se fosse teu filho Jair Que tivesse nas drogas Você ia querer Deixar ele É problema seu Ou o governo Tem que ajudar Então Eis a questão É igual O lance lá Da Da coisa Tem um ditado Que fala assim É É prevenir Melhor do que remediar Né Então Antes que aconteça Esse tipo de coisa Né Eu acho que A gente tem que procurar O máximo Sempre estar Atento Eu acho que Acima de tudo Você tem que ser amigo Do seu filho Mais amigo De que pai ou mãe Porque Se eles sentirem Que você É amigo deles Eles não vão Deixar de contar Alguma coisa Pra você Ou alguma situação Que você Que eles estejam Passando Então eu acho Que tem que ser Muito amigo Do filho Da filha Mais de que pai e mãe Porque com certeza À hora Eles só vão te Confessar Vão te Confidenciar Algo Se eles sentirem Que Podem contar Realmente Com você De forma Inicial Né Quando tiver Iniciando aquilo ali E não Eles ter que contar Pra você E você Castigá-lo Ou expulsá-lo Ou condená-lo Eu acho que Além de tudo Mais tem que ser amigo Né Desde o começo Pra Não chegar a esse ponto Né A educação Né Que a gente Vai procurar Sempre Não que às vezes A mãe de um filho Drogado Ou pai de um filho Drogado Não tenha dado Uma boa educação É um mundo Né Um mundo Hoje em dia Ele Tá aberto a muitas Curiosidades E Aberta a muitos É Complementos Né Digamos assim A pessoa às vezes Tá naquela monotomia E Amizade A companhia Falta de diálogo Acaba levando a pessoa Assim Eu penso assim Né Mas eu acho Que o caminho Mais certo Mesmo É você ser Muito amigo Do filho Da filha Pra que você Possa ter É Que eles confessem Né E peça ajuda Diretamente Pra você E não na rua Né E sempre procurar Entender Né O que que tá acontecendo O que que A necessidade De o que precisa Né É difícil Mas É isso aí Porque daí Depois que fica É Viciado Daí O governo Tem que ajudar Você Tem que ajudar Todo mundo A sociedade E se paga Por isso E quando ele É são Ele Joga na cara Que ele é dono Da sua vida De sua opinião Então tem que Tomar muito cuidado Nessa transição Né Nessa palavra Beleza galerinha Tamo passando aqui Ó Itirapina Em Brotas Brotas Que é a cidade Do Do cantor Daniel Né É Pegue Próximo Rodovia boa De andar Também Tá tranquilo Por enquanto Só o ouro Aí Muita plantação De cana A Daniel Camilo Né Que é pai Do Daniel Não Seu Camilo Lá José Camilo Né Que é pai Do Daniel Ele tem uma Transportadora Também Que é Transbrotense Né Não sei se ainda É dele Mas é Pelo menos Falaram que era Dele Né A Transbrotense Puxava muito Pirassununga Né A 51 A pinga Aí Essas Das usinas Aí Né Tem uns caminhos Bonitos Me falaram Que é Já vi Também Alguma coisa Alguma propaganda Ele Nesses caminhões Aí Transbrotense Pai do Daniel Né O cantor Daniel Estou Apaixonado De Você Mais Menos Assim Pessoal Daqui a pouco Eu volto Aí Tá Vão Curtindo Um pouquinho Da paisagem Interior De São Paulo É O que está Aparecendo Na tela Na tela Do seu vídeo Estamos indo lá Para Marília Coca-Cola Marília Carregada de latinha De coca Vazia Chego hoje lá Viu É só Ouro Os retornos Bem grandes Dá Passar De boca O bitrem Aí É só Chique Bacanizado Olha Aqui Eu vou filmar Aqui Deixa Continuar Tem um Uma costa De pedra Bem bonita Lá em cima Olha Que escane Bonito É um pouco Diferenciado Da Da geografia Esse Paredão De pedra Aí Em cima Ali Em cima Tá boa Aqui A Washington Luiz Não A Washington Luiz Essa rodovia Que é Eu falei Agora há pouco O nome Dela Ali A Washington Luiz Ela ficou Lá Para trás Olha o trânsito Tem nada Só eu Sozinho Na pista Aqui Aí é Bão de rodar Viu Não tem incomodação Nenhuma Vez Quanto passa Os carros Aí Meia cedo Ainda 9h37 Da manhã Só ouro Valeu pessoal Daqui a pouquinho Eu volto Fala galerinha Beleza Voltei de novo Agora Estamos passando Aqui Próxima região Da cidade Já de Brotas Brotas Cidade era desconhecida Até Apareceu o cantor Daniel Desconhecida Digo da mídia Tem muita cidadezinha Que a cidade Também Lá onde Eu nasci Até hoje Ninguém Faz nem ideia Onde que é Estamos próximo A Brotas Todas essas Cidades Do interior De São Paulo São bem Produtivas São Bacanas Viu Ali ó Brotas Retorno Saída Tá gostoso Hoje Viajar Viu Gente Tá uma delícia Quase Tem movimento Oeste De São Paulo Do estado De São Paulo Estamos no sentido Oeste De São Paulo Pouco movimento Tá bem bom Rodovia Tá tranquila Torrinha Aqui Tem uns lugares Aqui pro próximo Eu não conheço Lá a cidade Lá dentro Lá Efetivamente Lá A gente só Que anda com o caminhão Passa só por aqui Pela Parte da rodovia Então não Eu não sei Eu não conheço A cidade Lá O centro De Brotas Lá Se é bonito Dá uma olhada No Youtube No Youtube A gente já vê Os vídeos Sempre tem alguém Que grava Vídeo Rodovia Engenheiro Paulo Nilo Romano Centrovia Aterris Essa rodovia É só utilizada Muito Para o escoamento Da safra De produção Também Claro Evidentemente Que é utilizada Para Deslocamento De usuários De um lugar Para o outro Mas ela é muito Utilizada Para caminhões Como vocês Podem estar vendo É muito caminhão De É Tanque Né De Pro É Suco Produção de suco Álcool Açúcar Cana Canavieiro Boiadeiro Tem muito Aqui Nessa região Eu ia entrar No posto Ali Mas eu fui Entrei Eu estou passando O cara ali Perdi A pegada De entrar No posto Tomar um café Dez horas Já E eu ainda Não tomei café Ah Eu estou dando Uma diminuída Aí Então De boa Esses bitrem Bitruque Que eu passei ali Eles andam devagar Na subida Mas na hora Que vem uma descida O cara se joga De ponta cabeça Ele já vai passar Eu Esse cara Soca o pé Bota no 12 No 16 Na subida Vai devagar Vai dar descida Desce com força Dourado Acesso Em terra Para Dourado Olha como é Bonito aqui Galera A topografia Eu só Vou andar Nos 80 Porque A empresa Me paga A telemetria Para eu andar devagar Eu não vou correr Né Rodovia Engenheiro Paulo Lá para frente Lá tem uma As plantações De pinos Pines Cana Cana Muita cana 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 Aí vem o Bitruque A balança Pesagem Liberada Liberada Essas balanças Elas são Como se diz São períodos São balanças Que não é Aquele ponto Que peça Constantemente É balança Que as vezes Eles veem É móvel Que fala Se balança Móvel Deixa eu ver Se é móvel Ou se é fixa A vez Daí Em determinado Período Eles vêm Ali com os carros Coloca Os sensores No chão E faz os caminhões Passar por cima Agora que é Uma sacanagem Uma sacanagem Tão grande De pesagem Por eixo Que eu acho Que isso aí Cara Não Não devia existir Não gente É muito ruim A pesagem Por eixo Que não é Do ramo Do caminhão Não entende Do que eu estou falando Por exemplo Um caminhão Deixa eu tentar Fazer Quem não Trabalha Com o caminhão Entender Digamos que o caminhão Ele tem capacidade Para andar Com 15 toneladas Um exemplo Simples É só para você Ter uma ideia Esse caminhão Em determinada Categoria Ele Pode carregar 15 toneladas Aí você carregou 14 Ou até 15 Mesmo Vamos por 14 Para vocês entenderem melhor 14 toneladas Bom Ele está dentro Da pesagem Que ele pode carregar Até 15 É o máximo Que ainda é uma tolerância Digamos que ele carregou 14 Só que É um tipo de mercadoria Que não tem como Você dividir Ou saber Se Está mais pesado Para frente Ou mais pesado Para trás Aí se você chegar Passar Em uma balança Mesmo você Estando com Uns 14 toneladas E der excesso Lá no Outro eixo Você tem que mexer Em toda a carga Toda a carga Ou trocar de caminhão Alguma coisa Porque A vez Deu excesso De 200 quilos Eu Penso Que é errado O caminhão Tem que ser pesado Na sua totalidade Você joga lá em cima Do planchão Da balança Deu 15 Vai embora Deu 12 Vai embora Agora Pesar Cara Isso é Olha Eu não sei Faz sentido Mas não faz Isso para mim É uma roubaleira Das maiores Que existem Porque As estradas Ninguém cuida Aí fala Não Mas isso aí É para não estragar O asfalto Senão vai arrebentar Todos os asfaltos O objetivo Da balança É pesar É para isso mesmo Entendeu Para não Não estragar A rodovia A via Né A princípio Esse é o principal Objetivo Mas cara Nossas rodovias Não tem Qualidade Não tem Qualidade É horrível Isso Aí Pô Você pesa lá Se der 100, 200 Quilo a mais No eixo Você está Lascado Tem que mexer Toda a carga Pagar Para isso E quando É uma carga Pesada Que é uma bobina Ou é vidro Que nem eu já carguei Chapa de vidro Chapa de aço Essas coisas É complicado Você não consegue Mexer E você não consegue Saber certinho Olha Colocar tanto 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 A não ser que você Tenha uma balança Onde você carregar Para você pesar Que tem lugares Que tem Isso Né Para você pesar Por eixo Para saber o eixo De cada coisa A empresa Alcoa Lá de Poços de cauda Onde eu carregar Ele de tanto Eles pagarem E multa Né Porque Não pelo excesso De peso Porque ela não dá A divisão certa Dos eixos De tanto Eles pagarem Multis Sei lá O que Eles tinham Lá A balança Na empresa Que quando você saia Ela pesava Por eixo Aí você Ia ali Se tivesse Um problema Você voltar Lá dentro Eles arrumavam Botavam Os alumínio Mais para frente Mais para trás Para quando você Saia lá de dentro Eles saiam Exatamente Já com o peso Por eixo Mas só que Não manter Uma balança E ter tudo isso Não é Todo mundo E não é toda carga E não é todo lugar Que você vai Que você Ter balança Então é complicado Mas é uma situação Bem delicada Estão gostando Dessa estrada Aí gente Então daqui a pouco Eu volto aí De novo Uma plantação Bananeira Perdida aqui Só ouro Bom dia Bom domingo Para vocês Até mais Opa galerinha Estão voltando Aqui de novo Mais um trechinho Da No interior De São Paulo Oeste De São Paulo As fazendas Bonitas Aqui É só eu Sozinho Andando aqui Na pista É gostoso Eu ainda Não tomei café Rapaz Eu vou morrer Já vamos ver A placa ali Vou dizer para vocês Onde é que a gente Está próximo Da onde a gente Está Ali Estão indo lá Para Marília Viu Dois Córrego 22 km Jaú 30 km E Bauru 80 km Lá perto De Agudos Terra da minha amiga Dilsa Silva Só o ouro Estou tentando Chamar ela aqui Para ver se ela Me paga um almoço Lá Mas Está dormindo Não Não Responde Fazer o seu endereço Da casa dela Vou lá na casa dela Almoçar Só o ouro Olha que bonito Aqui A fazenda Daí tem A cerca E tem Essas palmeiras Que é diferente Bonito Muito gado Tem uns lugares Que você olha Assim Nossa Chega a ser bonito De ver os gados Tudo pastando Assim Nas fazendas Lá em cima Se vocês verem Lá perto daquele Capão de mato Vocês vão Vão ver Vocês não conseguem Enxergar Por causa do vídeo Mas é Cheio de gado Lá em No top Olha aí Descidinha Está boa As faltas aqui Só o ouro É bacana O interior de São Paulo Aí é bonito Chique bacanizado Estou curtindo Estou sem assunto Viu gente Quando eu fico com fome Eu fico sem assunto Quantas vezes Você acha As casinhas Hoje o pessoal Está tudo Na casa Dos parentes Filando boia No domingo Você vê Aquela casinha De boa Tem um carro É alguém Da família Filando boia Muitos Muitos motoqueiros Fazendo esses trajetos Que essa rodovia Viu Bastante Eu estava vendo Aí Bastante motoqueiro Ciclista Gostoso Viu O ar Está bem puro Gostoso Andar por aqui Um pouco Movimento Muito tempo Muito tempo Que eu não passo Aqui Muito tempo Mesmo 2011 12 Tomou uma subida Aqui Tipo uma serrinha Está de São Paulo Com certeza Deve ter alguma cachoeira Tem uma área De descanso Ali Deixa eu ver Se não é Se não é a cachoeira Deve ter algum riozinho Aí no meio Desse Lado Ó O ciclista Ali alguém bateu Está vendo Lá do outro lado Ah não Foi um desbarrancamento Pessoal de Jaú Eu e ciclista Lá do Jaú Mandar um abraço Para minha amiga Rosângela Elisângela Lá de Jaú Ela anda por esses lugares Aí Agora ela saiu De Jaú Não disse que não estava morando Em Jaú Não É Ciclista profissional Aí O mirante Aqui Ponte Apoio Bacana Bem bacana Aqui Essa região Sobe Sobe Depois da subidinha Sempre vem uma descidinha Agora vai vir uma descida Muita plantação de cana Muita plantação de cana Característica Essa região É cana E Laranja Laranja Faz cítulos Muito Hospital de três Cor Gregos Dois Cor De três Deve Deve estar vindo três Deve estar vindo três Vamos descer agora Subimos bastante Bom Boa 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 Estrada Vocês gostam de ver Nessas paisagens O vídeo é meio Meio neutral Né gente Então não tem muita coisa Assim Eu estou fazendo bastante De vídeo fora do caminhão Também ultimamente Mas ele é meio neutral Né É nostálgico Só ver paisagem Essas coisas Mas tem gente que gosta Né Então A gente filma Para vocês conhecerem Os lugares O foco mesmo É vocês verem As paisagens E vocês sentirem Como Que é os lugares Aí Tá bom Acompanhar a geografia Dos lugares Vê As paisagens Esse é o foco Valeu pessoal Vamos Seguindo em frente Opa Bem vindo galera Estamos chegando Na cidade de Jaú Interior de São Paulo É Aqui é só ouro Estamos indo lá Para Marília Vamos ver como é que está aqui Coca-Cola Pode estar fechado Vamos lá na Coca-Cola Jaú Olha como é bonito Essa visão Que você pega Aqui de cima Vou pegar sentido Bauru Na saída 177B 170 km Até o destino Está de boa Bonito aqui Essa região Top Gosto de ver Esse misto Do campo Com a cidade 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 No meio Do campo É a Rota Tem dois caminhos Dá para mim ir lá Por dentro Dá para mim ir por fora O outro caminho É sem pedágio Bem mais longe É 40 minutos Mais longe Vamos passar ali Por Perdeneira Ah na hora do almoço Eu ainda não comi Fome Agora já não vou Mas nem tomar café Já vou aí almoçar Almoçar Cidade de Jaú Oeste De São Paulo Da grande O grande estado De São Paulo Estado produtor Para caramba Tem muita produção Tem uma bordo Um Scania 360P Uma P360 Automatizada No bitrem 30 metros Carregada Latinha Latinha vazia Para Zambé É o que está tendo Melhor Aqui nessa primeira Que volta Vai lá para Araraquara São Carlos Um abraço Para o Klebre E para a Tameira Lá da Araraquara Vamos pegar a segunda Vamos pegar a B A primeira é a A Cidade fica aqui Do meu lado Aqui Viu Vamos pegar Sentido Já Bauru Será que O Bauru Tem alguma Vez Alguma coisa Ligada Com aquele Sanduíche O Bauru Será que foi criado Aqui em Bauru Aquele Sanduíche Original Hoje tem tudo Que é lugar Lanchoneta Principalmente São Paulo Bauru Sanduíche Bauru Será que tem Alguma Ligação Com a cidade Foi criado Aqui em Bauru Sanduíche Pois é Talvez tenha Alguma coisa A ver Fazer um retorno Aqui É bem largo Ainda bem A segunda carreta Passa Bem em cima Da linha branca Ali Tem que abrir Bem por fora Aqui E falar Para vocês Tome cuidado Nesses retornos Vocês estão começando Eu vejo tanta gente Tombando caminhão Nesses retornos A 20 por hora Pelo amor de Deus Não tem nem cabimento Como é que você vai tombar Um caminhão Num retorno desse Vai devagarinho Se cuida Tá doido Anda devagar Entra num Lugação Ali a 40 por hora Tem cara que tomba A 10 Muita gente Tomba Caminhão Em retorno Em trevo Em balão Aqui o negócio SBT Essa é uma produtora Da SBT Sabia não Tomar muito cuidado Essas rotatórias É complicado Agora vamos passar Por dentro Da cidade Jaú Jaú Bauru Toda região Aí Bonito Que grande Ó Aberto Deve fazer calor Também Pacarão Lugar muito aberto Assim Aqui não tem montanha Não tem Proteção Mas também tem Vento Pouco Mas também tem Apesar que hoje Não tem vento Tá 29 graus Aqui Barra Bonita 30 quilô Tubarul 50 Pereneiro 26 Aí Lugar Assim Faz muito calor Costuma fazer calor Cidade De Jaú Aqui tem Alguma coisa A ver com Calçado Tem fábrica De calçado Pra cá Ou eu Estou enganado Ou é saltos Acho que é Aqui né Jaú Sei que ele falou Uma vez Que é capital Do calçado Feminino Alguma coisa Se era Jaú Bauru Agudos Não sei Não lembro mais Agora Também Pé de Itu Aqui também Onde Costume Ir Lá Na fábrica Da Esquim Carioca Bem tranquilo Hoje Normalmente É bem Movimentado Jaú Que é Temé É grande a cidade O pessoal aqui gosta de pedalar Todo mundo tem sua bike Pra sair pedalando nessas rodovias Agora vou pegar ali em sentido Perdeneiras Gravei aqui esse dia Só que vindo de lá pra cá Tudo fechado Hoje é domingo Quando não tem tanto movimento Aqui agora vamos pegar sentido Perdeneiras e Bauru O Ford Ka ali O sapinho tava em demorcedor O bichinho já tá pulando Esse carrinho aí é forte É um tratorzinho de Ford Bichinho difícil de quebrar Então vamos embora Não vem ninguém Pá na mula Valeu pessoal Daqui a pouco eu volto aí Onde tiver mais pra frente aí Tá bom? Só o ouro Chique e bacanizado Passamos aí pela cidade de Jaú No interior de São Paulo Aí o oeste de São Paulo Agora vamos pegar sentido Bauru Depois vamos lá pra Marília Também tá próximo Fica só o ouro É que tem capital do calçado feminino Tem muito calçado aqui Agora que eu vi umas lojas ali embaixo Tá bom? Até mais! Valeu! Salve galerinha! Beleza? Voltando de novo Saindo lá de De Jaú Tão chegando aqui Próxima Perderneira já Olha tem as usinas aqui Usina diamante aí Movimentação do caminhão aqui É grande também viu Hoje tá tranquila Domingão Tá bonito o tempo Tá só o ouro Chique e bacanizado Aí sim hein Olha o estradão top Só o ouro Plantação de cana De cana Essa região aqui é muito top Hospital de Itapuí Ita é pedra Eu sei que Ita Indígena é pedra Pui não sei Itapuí Guaianaz Estradão bonito Xê Só o ouro Até mais galerinha Daqui a pouco nós voltamos aí Só o ouro Fala galerinha Beleza Tamo chegando aqui já Perto de De Bauru Rodovia aí Tá bem Bem tranquilo hoje Deixando vocês Curtir um pouco A paisagem aí Olha só onde é que eu vou almoçar Ali Mídia Estamos saindo de Pederneira E entrando no município de Bauru Olha lá esse canhão lá do lado V8 bonito pra caramba Só o ouro Aqui é tranquilo Aqui viu Tranquilo Bom de rodar De certa forma seguro também Bauru 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 Fertinho de Agudos Tamo indo lá pra Marília Lá na fábrica da Coca-Cola Domingão Ando de boa Tranquilo Sem Sem correria Lá na fábrica da Coca-Cola Vai sentir Dourinho Agora não sei se eu entro aqui ou não Não vou reto Vai lá pra dentro de Bauru Lá na frente Sai Cidade de Bauru Olha que top Faz tempo que eu não passo aqui também Passo sempre por cima lá E aqui eu quase não passo Faz tempo Dourinho Lá na frente Dourinho Hoje está tudo tranquilo Tudo fechado Então é bem tranquilo hoje Bem arborizada Olha as casinhas lá em cima Bem arborizada Casinha bacana As ruas Das casas com bastante árvore Tomara que permaneça assim Quando a cidade crescer mais Ainda não estrague Aqui a entrada tem um zoológico Isso é a GESP Isso é a ASA Depois vamos para Sentir dourinhos Falou então pessoal Daqui a pouco Chegar outra cidadezinha Eu filmo O vídeo vai ficar longo Aqui mais a outra entrada Rodovia boa Essas rodovias do interior de São Paulo São pedagiadas Mas são boas Por mais é só o ouro Até mais pessoal Um abraço Um abraço Pessoal de Bauru Para minha amiga Dilsa Lá de Agudos Chamei ela no zap Para ir almoçar Mas não me atendeu Não sei o que aconteceu Deve estar dormindo Deve estar para São Paulo Mas está bom demais Chique bacanizado Tchau Até mais Daqui a pouco Olha como está bonito Essa parte Vou que eu volto Filmando mais para vocês Salve galerinha Voltei de novo Mais um trecho Para vocês Bonito Chique Hoje está bonito Para gravar vídeo Sol está atrás Está limpinho O céu Só o ouro Vou apreciando As paisagens Do interior de São Paulo Para você que não conhece Para você que é de outro estado Para você que é de outro país Para os meus amigos Lá dos Estados Unidos O Carlos O Michel O Nathanael O Marcão do Vlog 18 Roda Toda a galerinha Que está fora do país Que quer relembrar Nosso país Essa imensidão Que é o Brasil Quinto maior país Em extensão territorial Do mundo Alto suficiente Em tudo Praticamente Né E esse aqui É o interior De São Paulo Daqui a pouco Vamos ali Cabralha Paulista Paulistânia Duartina Castelo Branco Está 51 km Aqui da frente Espírito Santo Turbo 47 E Ourinhos Ourinhos Conhecido Ourinhos É a 106 km Daqui Só o ouro É bom demais Eita Saudades dos anos 80 Tocando umas musiquinhas Pena que não dá pra pôr Você bota uma musiquinha Um flashback O Youtube já Já te detona Com os direitos autorais Aí não Fica legal Queria poder botar Vídeo aí No A minha música No vídeo Mas de vez em quando Eu faço aí Umas lives lá No Instagram No Facebook É Que eu tenho o Instagram Lá Você que não acompanha Vai lá É Arroba Diário de bordo De um caminhoneiro Uns 23 mil Seguidor lá Tem Postagem lá Acho que dá umas 11 mil Postagem Posto muita coisa Lá no Instagram Tem Twitter também O Twitter Eu quase interajo Sabe Não sei Nunca aprendi A usar direito O Twitter Não sei Pra que que serve Como que funciona Tem quase ninguém lá Queria aprender a mexer Pra tal Tweet 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 Então Não sei mexer direito Aqui lá não Mas eu tenho E tenho a comunidade No Facebook Diário de bordo De um caminhoneiro Que ela é privada Porque é uma comunidade Então ela só pode ser aberta Quando Até 5 mil Mesmo Depois ela tem que ser privada Você não pode deixar ela Aberta E tem a página Que é uma Daí a página Você já tá É aberta Qualquer um pode ir lá Curtir as postagens E a minha comunidade Você também pode ir lá É só você pedir Pra entrar Que daí eu aprovo O seu pedido lá Você pode postar também Coisas lá na comunidade Diário de bordo De um caminhoneiro Privado Você pede Solicita Amisar Solicita Convite lá Pra entrar Aí depois eu aprovo Você lá Você pode postar também As coisas de caminhão Só não posta Propaganda Política Porque não é uma coisa Direcionada a isso Criança doente Fazer rifa Pra arrecadar dinheiro Pra curar Fulano É lamentável Eu sinto muito por isso Mas a comunidade Não é praquilo O objetivo da comunidade É coisas A respeito de caminhão De estrada Essas coisas Então Tem muita gente Vai lá Pedir voto Pra Cinhazinha da filha Outro isso Isso aqui não é O comunidade Não é direcionada Pra isso Propaganda Vendendo caminhão Fazendo frete Também não Ela é aberta A patrocinadores Pago Aí é outra conversa Porque se não Vira uma Propagandaiada ali Que você não Consegue ver mais nada Na página E todo Na comunidade E toda Postagem Ela tem que ser aprovada Tá Eu tenho o Mauro Rodrigues Lá Que eu coloquei Como administrador Também E Pode ir lá Pode ir lá Pedir lá Pra entrar lá Você vai ser bem-vindo Daqui a pouquinho Eu tô na castelo Aí 17 quilômetros Castelo branco Tá bom Daqui a pouco Eu volto Filmar um pouquinho Pra vocês GoPro Pare de gravar Fala pessoal Voltamos Estamos chegando aqui Próximo A Cidade Cabralha Paulista Queriam pegar A direita Saindo aqui Pra nós seguir A estrada tá boa Essa aqui É a SP 293 Se eu não estiver Enganado É isso Vamos pegar uma pista Simples aqui Vão passar em Garça Jafa Jafa Veracruz E a próxima aí É Cabralha Paulista Chegando aí Esquentou 30 graus Agora Está gostoso Está bom De viajar Tem vários caminhos Que dá pra gente ir Pra Marília Eu gosto de diversificar um pouco o caminho Ir por lugares onde eu quase não passo Pra filmar pra vocês Entendeu Então tem Vários caminhos Por que você não foi por tal lugar Por que você não foi por tal lugar É porque eu quero de virtual um pouco Mudar um pouco o caminho Lugares mais diferentes Aqui já tem bastante plantação de eucalipto e pinos Essas paisagens Temperatura de 30 graus Dia 26 de janeiro De 2020 Mês de janeiro Já está se indo embora Estado de São Paulo Interior de São Paulo Estamos indo pra Marília Lá na fábrica da Coca-Cola de Marília Estamos chegando aqui Próximo à cidade Cabralha Paulista Quarta da hora do almoço Deixar um lugar aí pra almoçar Tá na hora do almoço Esse é o tal do ouro verde Eucalipto Hoje em dia não se pode desmatar quase mais nada legalmente Nada pode Então É utilizado a madeira de reflorestamento Que é pinheiro, pinos E é bom que ajuda também né Querendo ou não Acaba fazendo a fotossíntese né As árvores aí Só que o eucalipto ele Pelo menos foi informação que eu vi Diz que ele seca muito O local viu Ele chupa muita água Diz que O local fica tudo seco Se tiver alguma vertente de água Alguma coisa Diz que É complicado viu Ele puxa muita água Não sei se é verdade isso aí Ou não Mas Foi o que me falaram Cabralha Paulista aí É pequenininho a cidade viu É um cozinho É uma placa de Seja bem vindo E na mesma placa Tá escrito Volta sempre Mas eu amo Essas cidadezinhas assim Do interior Eu queria que alguém Me listasse Assim né Do vídeo Alguém que assistiu O vídeo inteirinho Me listasse O nome das cidades Que eu passei No vídeo Eu ia ficar muito contente A cidade que eu fui falando No vídeo Entendeu Aí eu ia pegar Ia Copiar Pra pôr lá Nas tags Aí cidade Na descrição Alguém que manja Assim né Fazer uma descrição Bem bacana né Nesse vídeo Estamos passando Pela rodovia Tal Tal Aí a pessoa Pegar Assistir o vídeo Assim E anotando Um papel Depois ela Fazer uma descrição Dos locais Que eu passei né Pra mim poder Daí eu botar Na descrição Do vídeo Nesse vídeo Passamos lá Por Cabralha Paulista Tal tal Bauru Alguma coisa assim Sabe Pra que eu possa Descrever no vídeo Os lugares Que eu passei Se alguém tiver A paciência E a bondade De fazer isso Assistir o vídeo Inteiro E postar ali Aí eu vou pôr na descrição Lá E vou pôr o agradecimento Na descrição Da pessoa Que fez pra mim Agradecendo aí Ao fulano Paulo João Tudo que fez pra mim A descrição do vídeo Porque às vezes A gente tem tempo Eu gravo muito E não tenho Às vezes tempo De Lembrar Quais lugares Que eu passei E tudo Aí Só em cidade Não precisa ser Rodovia O nome da cidade Que foi passado Pra mim Poder Pôr na descrição Ficava top Agradeço Vamos ver se alguém Vai Se voluntariar Aí sim Galha Duartina 11km Ó Esses nomes Assim ó Pra mim Colocando Na descrição Ia ficar legal Até mais galerinha Passamos ali Cabral Daqui a pouco eu volto Salve 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 galerinha Beleza Estamos chegando aqui Mais uma cidade Pra vocês Vamos ver o que vocês acham Que cidade Que é essa aqui Essa aqui é Duartina Quem nasce em Duartina O que é Duartense Duartinense Alguma celebridade Nasceu aqui Algum fato histórico De Duartina Você conhece Alguém que nasceu aqui Será que tem alguém Que assiste o canal Que mora aqui Que tem parente Aqui em Duartina Interior de São Paulo Cidade é bonita Viu Assim né Chegada No meio Que desci Olha pra vocês Fale por si próprio Cidade pequena Do interior Todo mundo se conhece Se der um peido Aí todo mundo Fica sabendo Dizem que tem muito Fofoqueiro aqui Não sei O pessoal que tá Comentando aí Aqui já deu Um pedacinho ruim Aqui Um pedacinho ruim Na estrada aqui Eu também Ando em cada buraco Pra explorar Pra gravar Pra vocês Dizem que aqui É capital Dos fofoqueiros Não sei Tem uma igreja Bonita lá também Com sino Bem alto Ou numa igreja Uma caixa d'água Não sei Duartina Duartina Será que Tem alguém Que Alguma celebridade Não me venho Com cantor sertanejo Pelo amor de Deus Isso aí não é celebridade Isso aí é uma praga Né Ah e aí Nasceu o Henrique Gabriel Cantor de Ah Se eu dou uma paulada Na cabeça Ah e aí Porque nasceu Juliano Juliano Filizbino Não sei o que Que canta música Te adoro mais Ah vai Rapaz Isso aí é celebridade Tome vergonha Duartina Deve ser alguma coisa A ver com Duarte Né Ou não Sei lá É um nome Incomum Duartina Derivada de Duarte Duartina Não sei Alguma coisa assim Mas tá aí Mas tá aí A cidade de Duartina Anterior de São Paulo É só ouro Tem uns caminhões aí Largados aí Eita Só vim sinal de telefone Que Não pare de vir mensagem Olha aqui a cidade A entrada aqui Que bonita lá Duartina Qual que é o hino de Duartina Duartina No alto das montanhas Não Aqui não tem montanha Duartina No seu esplendor No interior Oh Cidade Querida E maravilhosa Não Não é isso Deixa eu ver aqui Hino Da cidade De Duartina Vamos ver se tem Esse hino Tem rapaz Olha aqui Ó Cês cuidam pra vocês verem Achei que não tinha Tem Ó Bonito Parece machinha de carnaval Olha Olha Eu quase acertei A gente A gente Tudo em ti Nos fascina Pra nos dar um bom É grande Este nosso amor A ti oferecemos Este hino de louvor O azul da sua bandeira Representa o céu O aneiro O verde O aparelho São as cores Do Brasil Olha É bonito É a paz Que mora Em nosso coração E o brazão As limizas Que rotam No meu chão Bem cuidado aqui É Tem 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 a coisa ali Viu Tem o hino Bem cuidado ali A A cidade Top As entradas ali Muito bonita Fechou? Valeu então Salve galerinha Beleza Boa tarde Eu já almocei agora Sim Comi bem Tô bem tranquilo Estamos já quase chegando aqui Na Cidade de Marília São Paulo É Vamos lá na Coca-Cola Lá Estamos próximo aqui Já uns 23 minutos Do cliente aí O dia tá bonito Peguei tempo bom Desde lá de Jarinu Onde eu saí na Dão Pedro Até aqui tá Só o ouro Lá de manhã cedo Que eu saí cedinho Tinha um pouquinho De neblina lá Mas Depois ficou Bacana E o tempo tá De lá aqui assim Permanente assim Bem Ensolarado E bonito Obrigado aí Cês terem acompanhado aí Quem assistiu o vídeo inteiro É difícil O vídeo grande Assim o pessoal Assistia tudo Né Mas Tem gente que gosta Gosta de vídeo Mais comprido Mais longo Bem tranquilo Como vocês estão vendo É uma movimentação Bem básica De domingo O pessoal Tudo em casa Poucos caminhões Também Que a maioria Dos caminhões Que circulam aí Na Na parte De interior Do estado Né São Caminhões Que transportam Produtos locais Né Diferente de rodovias Aí que cortam O estado Tipo A Regis A Dutra 116 Que já tem Uma característica Diferente Né E essas rodovias Interiorando Aí são mais É Produtos locais Mesmo Né Então Como é domingo Muitas empresas Fábricas Firma Receptador De carga As coisas Estão tudo Fechado Né Automaticamente Caminhão também Não filho Não vai É 80 Pelo amor de Deus Não pare É 20 por hora Tem uns caras Que não vê a placa Daí vê um radar Ele acha que é 40 Daí ele passa 10 por hora Aí você vê Embalado ali Tem que Arrastar os pneus Por causa de um Pad break Bobo Que não sabe Nem li uma placa O cara que só olha Pra frente Né Não vê uma placa Não vê nada Garça E Alvilândia Retorno Aí pra frente Tem aqui Já tem uns Pé de café Viu Do outro lado Ali também Café Que já é Território Já praticamente Marília Eu almocei ali Perto de um posto Em Galia A boa comida ali Sobremesa Então excepcional É Não é um posto De bandeira Conhecido É Petro Petro Não sei o que lá Esquice o nome Da comida boa As rodovias As rodovias aí São tranquilo Como vocês podem ver E é só o ouro Um pouco eu gravo A chegada lá Tá bom Só pra vocês Terem uma ideia Mais ou menos Perguntando aqui Eu nunca fui Nesse cliente aí Dá uma perguntada Aí pro senhor Miguel Que esteve lá Semana passada Duas vezes Aí ele já Me informa certinho Como é que eu faço Pra Chegar lá No cliente Achar é fácil A gente tem que ver Se Entra com 30 metros Se tem algum lugar Que tem que deixar Carreta Essas coisas Todas É informação Pra chegar lá Não ficar perdido E não Não se ferrar Sempre tem que estar Se informando Essa é uma dica Que eu sempre dou Informação Pra você não ficar Se batendo Na hora Aí ó Mais uma decidinha Valeu Vambora Daqui a pouco Eu gravo Um pedacinho Pra vocês Quando chegar lá Beleza GoPro Pare de gravar Fala pessoal De novo Voltando aqui Passamos ali Uma comunidade Chamada Jafa Ali tem até Lá no outro lado Tá a placa Jafa Você mora onde? Mora em Jafa O que que você é? Seu Javaciano Javá Javaciano Javaciano Não sei não Fica difícil Jafá Jafaciano Não sei Como é que fica daí? Nasceu onde? Nasceu em Jafa Onde? Jafa Pé de Marília Não conhece Todo mundo conhece Veracruz Lácio Pé de lá Café Pé de lá Lanza Lá Lanza Meu filho Quando era pequeno Ele trocava as coisas Oveio Ele chamava Vervilha Olha lá pai As vervilha Garrafa Ele falava Girafa Olha as Girafa Não é girafa É garrafa Olha os Pé de café Café Vem café aqui Viu? Aqui vira município de Garça Veracruz Veracruz Estamos quase chegando aí Pessoal Vou encerrar aí o vídeo É bem grande o vídeo Vocês viram aí Que deu várias localidades E eu quero agradecer De coração Todos que assistiram o vídeo Até o final Comenta aí Se você assistiu Até o final Dizem Ó Jair Assisti até o final Sim Ou se não Jair Assisti boa parte aí E tal Né Ou vou assistir Para que tiver mais tempo Assim você vai conhecendo aí As cidades Os estados As paisagens A topografia As comidas de estrada Os costumes As fazendas As pessoas Como é que tá tal trecho Se o trecho é bom Ou ruim de passar Se é duplicado A gente vai comentando Né Para vocês aí Que gostam de Viajar Por isso eu digo Viajando e compartilhando É legal É Você bota ali A tela da TV Pega ali um suco Uma cervejinha Que você gosta Um café E distrai ali Vai vendo As paisagens Curtindo Conhecendo um pouco Do Brasil Às vezes a pessoa É Por um motivo Ou outro Não tem condições De viajar Por causa do trabalho Por causa Disso Daquilo Coloca ali O vídeo Vai conhecendo As estradonas E os mundões Que a gente vai passando Para vocês Estamos chegando Próximo A cidade de Marília Uma cidade importante Do estado de São Paulo Eu sempre falo isso Porque nem todos Conhecem Que são pessoas De outros estados Fortaleza Piauí Ceará Recife Alagoas Maceió Então tem pessoas De outros estados Que não sabem Do que Assim né É igual falar Lá uma cidade Lá de Por exemplo Você fala Uma cidade lá De Recife Ou de Maceió Você fala Cidade de colégio Não sabe Recreio Almas Picos Patos Cabraçada Você não conhece Mossoró Só ouve falar Lá meu amigo Luiz Lá de Mossoró Então A gente tem que falar Aqui é a cidade de Marília Uma cidade Super importante Do estado de São Paulo Interior de São Paulo E é Essa paisagem aí Os acessos A cidade é bem grande Tem Tem prédio Tem tudo lá Tem assalto Tem roubo Tem tudo Tudo que é uma cidade grande Tem 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 muitos amigos Meus que assistem Os vídeos Aqui de Marília É uma cidade Muito bacana Também tem seus problemas Como toda cidade Como toda metrópole Como toda É Onde tem ser humano Né gente Onde tem ser humano Ser humano Tem problemas É Nós somos os problemas De todos os lugares Que a gente frequenta Quando você encontra Um problema É Causado por nós Mesmo Então Infelizmente É isso aí Agora Agora Chegar ali Próximo A uma comunidade Chamada Veracruz Que é antes De Marília Um pouco Tá bonito hoje Exterior de São Paulo É pouca subida Não tem tanta serra Tem bastante Tobogã Que a gente fala É isso aqui Essas descidas E subidas Que dá pra você Aproveitar a inércia Do caminhão Fazer uma boa média No diesel Né Tira o pé Deixa ele Vai embalando Vai subindo Sem pressa É aquela coisa Tem pressa Você paga por isso Porque Daí você gasta diesel Né Podia tá acelerando Mas não tô Tá a 80km Agora Início da subida Eu acelero Levemente Aí você faz média Direção econômica É o melhor que tem Pra fazer média Ó Você sabe que lá Vai descer Você vai acelerando Quando tiver Quase chegando no top Tem que ter paciência Ó Você tira o pé E deixa Aproveita o embalo Dá uma agonia Você vai dar vontade De descer E empurrar o caminhão Mas não há necessidade Sem acelerar Aproveita a inércia É assim que faz média Não tem outro jeito Outro segredo E tirar o pé da serra Quando for subir uma serra Mantenha o caminhão Ali no 1200 giro Depende O caminhão Né Mas normalmente Tem que salir Suba devagar E mantém ali 1200 giro Tal Que você vai fazer Uma boa média Isso vale Pra automóvel Também Viu Você manter o veículo Em alta rotação Aí Não vai Ó Tira o pé Deixa ele aproveitar A inércia A inércia É esse embalo Mesmo Viu Que vai Vai aproveitando É assim que se faz média Não tem muito segredo Não Trabalhar sempre Dentro do verde Daquela faixa verde Que tem no No contagiro Do caminhão E saber aproveitar A inércia Saber a hora De Ó Tá caindo Acelera Suavemente Início Da subida Aí ó Cegado É o jeito Que A gente faz média E nós aqui Da empresa Na transgíris Onde eu trabalho A gente é recompensado Pela média Viu Então Quanto mais Média você fizer Mais você ganha Quanto mais devagar Você andar Mais você ganha Então É importante Isso pra gente Porque A empresa ganha E você também ganha A gente tem Esse Essa motivação Aqui do lado esquerdo Como vocês viram Lá de longe Não sei se vocês conseguiram A ver um pouquinho ali Essa cidadezinha É a comunidade De Vera Cruz Ó Nós já estamos Bem próximos Do cliente Aí Falta 10km Depois eu volto Aí Tá bom Valeu galera Um abraço Até depois GoPro Pare de gravar GoPro Parar de gravar Salve pessoal Voltamos Aqui ó Estamos já aqui Na saída De Lácio Estamos quase chegando Aqui no No cliente É Coca-Cola Tem uma empresa Aqui ó Gelere Olha lá Não pode entrar Assim na rodovia Sem mais Sem menos Vamos virar Ali na frente Fazer o retorno A Coca-Cola Lá naquela Chaminé Se não tiver enganado Eu tenho que deixar Um pouco antes Porque não dá Pra entrar Com o bitrinho Lá dentro Da fábrica Mas tem que deixar Ali fora Um loteamento Vazio Que tem ali Tem que virar Aqui ó Vamos ver Se nós achamos Vê a altura Desse viaduto Aí 5,40 Passa Está Esfolada Aí De bitrinho Dá pra ver Pela Comida Aí Bem apertado Passar 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 Por cima Das gramas É normal No caminho Certo Cheio De Marca De bitrinho Passa 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 Ae, bora lá. Passa, passa. Dá até medo lá. Passa bem em cima do... Passou. É ruim porque a gente não conhece, rapaz. É cliente novo. Então a gente fica meio que perdido, né? Mas deu certo. Vamos agora aqui virar de esquerda. É que vocês só veem a frente, vocês não veem lá atrás. Olha o tamanho do esquema lá, dá pra virar. Aqui, diz que tem um condomínio de luxo aqui, coisa e tal. Tem uns terrenos vago. A Coca-Cola. A Coca-Cola. A Coca-Cola acho que é um dos produtos mais conhecidos no mundo, né? Quem nunca tomou uma Coca-Cola, será, gente? Acho que é difícil achar uma pessoa que nunca tomou uma Coca-Cola, né? Nem que seja uma única na vida, né? Ou um copinho, um gole, sei lá. E saber que foi um acidente, né? A Coca-Cola era um xarope, né? Na verdade, ela é um xarope, né? Ela só foi gasificada pra ficar uma faixa pra tomar. O cara que descobriu a Coca-Cola. Olha. 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 Nosso condomínio de luxo aqui, é por aqui, viu? Aqui foi vir caminhões de ônibus. Ah, lá já tem uns caminhões lá embaixo, lá. E é por ali o esquema. Valeu, pessoal. Estamos chegando aí no cliente aí, ó. Tá lá já o cliente. Vamos marcar a vez ali. E aguardar. Vou descer. Deixa eu ver se tem que descer lá embaixo ou não. Vou virar aqui. Valeu, galera. Até mais. Depois nós volta.